Na área, né? Vamos acionar o CJ pra falar com o torcedor. Tchau, futebol! Depois de amanhã, acaba. E aí, CJ? O bola na área tá sempre na boca do povo. E eu com saudade de você, Vaquinha. Galera fala e fala com propriedade. Ele vai, Boa Nessa, entendeu? Fica uma cigarinha igual, se morena, ele tem na língua preta, bem, 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 abelos, tonta. Diego Aguirre é um bom nome? Eu acho que sim. Pelo primeiro, isso que ele mostrou lá no Internacional, né? Tá com esperança? Pelos números, pelos números dele, né? Chegou ao semifinal da Libertadores? Com certeza. Qual treinador você gostaria de ver treinar o Cruzeiro? Eu prefiro um novo técnico que tenha mais inspiração, que manda inspiração pro time do Cruzeiro. N. Andrade, bom nome, hein? É bom nome, mas não é aquilo que nós estamos esperando, não. Eu prefiro o técnico mais, assim, preparado pro Cruzeiro. Vou citar um nome. Boa. Pode ser o... São vários nomes aqui, que é de Dão Branco. Vou te ajudando, tá? Alguns já passaram pro Cruzeiro. Marco Aurélio. Marco Aurélio, ele fez uma boa atuação no Cruzeiro, mas não levou o time a um patamar onde que nós queria que levasse. Vamos levar o... Jair Pereira. Jair Pereira é um bom nome. Bom nome. Carlos Roberto Silva. Carlos Roberto Silva, ele... teve alguns ganhos em outros times, mas no Cruzeiro não fez nada, não. É verdade. O Galo trouxe o Diego Aguirre pra ser treinador. É... Eu não gostei muito, não. Você queria quem? Você vai voltar com o Ronaldinho Gaúcho. Treinador. Boa. Eu acho que o Ronaldinho Gaúcho de treinador... Não, mas tá bom. O Ronaldinho Gaúcho tá mais pra treinador mesmo. O Nilo agora vai falar. Recado pra diretoria do Cruzeiro. Ô, diretoria. Pega o presidente. Fala com o presidente. O nome dele. Ô, presidente. O nome dele. César Massa. César Massa. César Massa. Aqui. Depois que você dispensou o Marcelo Oliveira, o treinador, ele ganhou o título pro Palmeiras. Volta ele pra cá, pra nós. Aí, falta sabe o quê? Um pouquinho mais de sabedoria. Não sei se pra diretoria ou se pra gente, assim. As pessoas que falam, né? Assim. Eu. Eu preciso um pouco mais de sabedoria. Tá feia de sabedoria. Ó, gente. O cara ressuscitou ele, o Andrade. Ele falou de Jair Pereira. Falou de Marco Aurélio. Nem sei o que é o Marco Aurélio, né? Que coisa, né? Ele tava falando de reciclar treinadores, né? Reciclou demais, né? Tá aí.